E o caso do Guilherme de Padua, que morreu... Morreu, você viu? Essa semana, né? Domingo. Dois dias, né? Não, domingo. Foi domingo, domingo, domingo. Vocês viram o pastor falando da morte dele? Não. Rindo? Eu não vi. Você viu isso? Eu vi. Rindo? É, mas não rindo, tirando o barato. O jeito dele falar era meio rindo. Muito uma coisa estranha, né? Muito rindo. E uma morte, assim, não é estranha também, né? Você assistiu o documentário da Daniela Pérez? Assisti. Eu achei chocante. Eu achei chocante... O Gasola esteve aqui, é meu amigo. A fala... A fala da mãe. Do Celso, né? Não, o Gasola eu não conheci. Aí era impressionante. Eu achei chocante a fala da mãe da Glória Pérez. Não, a Glória é a mãe. É, então, eu achei chocante a fala da Glória Pérez. Eu achei chocante, assim, chocante mesmo de você se colocar ali naquele lugar e falar que garra que essa mulher teve. Primeiro pra provar que a filha não era uma sem-vergonha que tava tendo um caso com o ator e o que todo mundo divulgou. Porque era isso que eles queriam pra atenuar, né? O quanto que praticamente ela abasteceu a investigação. A Glória? É. Foi ela que foi atrás de tudo. E a luta dela pra ir atrás das assinaturas e fazer o projeto de lei. E o quanto... Você sente a dor na voz dela, né? Você sente... Eu fiquei bem impressionada. Eu, assim... Eu acho que quando eu vejo uma entrevista da Glória Pérez, apesar de ela estar falando qualquer assunto diferente, assim... Ah, é um projeto que ela tá tocando, tudo... Você sempre olha a Glória Pérez e você vê atrás... Você pensa... Aquela dor, aquele sentimento de perda da filha da maneira... É, tá marcada pra sempre. Pra sempre. Eu acho que isso, assim... Bem cruel, né? Apesar de ela, assim... Tocar a vida, né? Ela tocou a vida, apesar também de colaborar bastante pra... Isso a ser feita. Mas eu sempre vejo isso, assim, na imagem dela, né? Que é... É uma dor, uma tristeza ali... É uma cicatriz. É, que é um assunto que me incomoda ultimamente. Quando você vai num podcast ou responde um direct e tal. E as pessoas falam... Ah, Thelma, fala de mais um caso que te chocou. Ah, Thelma, fala de mais um caso... Mano... Ah, a modinha agora é crimes reais? Caçamba! Vai ver, vai se interar lá nas delegacias de bairro... É, exato. Quantos crimes reais, banais, banais, por briga de trânsito, porque o cara colocou o lixo na calçada do vizinho... Opa! O cara mata por causa do lixo? Opa! A gente tem um caso que a gente trabalhou... E aí a gente fica falando de esquartejados, de empresários mortos... E você tem coisa muito mais banal, você entendeu? Que não tem um sobrenome... Acontecendo todos os dias!